Essa área aqui onde está mais vermelha é a área que eu testei o tratorito e achei que ele cortou bem, até ter uma melhorada acima do que eu tava pensando e agora resolvemos reunir a família, eu, a Pierina, a Sofia não quer aparecer, mas estamos plantando, é a primeira vez que vamos plantar e estamos jogando um pouco de adubo também, aí vamos ver o que vai dar. A gente pegou a chácara, vocês sabem que a gente pegou a chácara da Filó para cuidar e estamos tentando cuidar, essa é a primeira coisa que a gente está plantando maior, porque a gente já colheu abóbora na horta, uma outra oportunidade a gente pode estar mostrando, mas é isso, esse espaço que você vê limpo atrás do horizonte aqui, era tudo arvoreto morto, laranjeira morta, e aí a gente resolveu tirar e fazer essa limpeza e agora a gente está começando a plantar. Um, 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 um ovo, um, 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 um Música 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 Começamos a plantar o abacaxi hoje O João preparou a terra E a gente está plantando o abacaxi Não sabemos se essa é A forma correta de Plantar, mas a gente Não é especialista, então Estamos plantando o nosso jeito Ganhamos a muda O senhorzinho Doa, muda para a gente E a gente está plantando Aí depois a gente vai Estar mostrando o resultado Música 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 Sofia O que você está fazendo, meu amor? É plantar o abacaxi Que veio da cesta Doação Música Música Para dar fruto Música Para a gente colher fruto Música Música É muito bom plantar, né vovó? Música 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 Estamos aqui Hoje é dia de plantar a mandioca As ramas da mandioca Música Música Aí depois a gente continua mostrando É... Na semana que vem a gente mostra Música A quantia Que foi plantado o espaço foi aquele que arou ontem bem grande o espaço aí a gente cantando conseguimos umas ramas doadas e então depois a gente mostra a continuidade do fio olha o plantio da mandioca o pessoal está plantando o Peterson, o João e o Eduardo está dando uma filmadinha aqui que a gente está mostrando depois a gente está mostrando